Oi Leandrão E aí Abraão? Tem vela aí? Tem Bota um doze. Um doze Dá aquela boa? Dá boa Já que eu sempre bebo Cadê a vela? Cadê a vela? Acende a vela aí Dá para acender uma vela na hora dessa, Abraão Vou botar outra aqui, viu Segura aqui Abraão, acende a vela Para acender aí Dá para acender uma vela na hora dessa Ixi Já que você não acendei Bota a doze aí Eita que você está arrochado, hein Pagar, deixa eu ver, rapaz Vamos lá Ei, não vai pagar não Não, eu vou levar ela acesa O titio Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem O seu coração O que é, meu? Gente, é uma música Sucesso Pare, meu Mola, seu Abraão Abraão Era só uma música Pai, meu filho Irene, você não dormiu na cama não, Irene? Dormiu aí, foi? Não dormi não, esperando a Abraão Que ainda não chegou Quando ele chegar, eu vou conversar direito com ele Vou ter uma conversa com ele, Irene Quem vai conversar sou eu que eu perdi meu sono Rapaz, espera ele chegar Acaba assim, futuro A gente passa nove meses com a criança no bucho Quando nasce aí dá desgosto, né? Ei, 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 bonitinho Vai pra onde? Eu passei a noite toda minha acordada esperando você, rapaz Eu passei a noite toda bebendo pra Esperando a senhora dormir pra mim poder chegar Pera aí, que você igual me paga Rapaz Ei, Abraão, menino Cuide Tua sogra tá levando um choque aí, vai morrer Ei, minha sogra, minha sogra Solta e tira e tira Eu já vou, eu já vou Tira a mão, minha sogra Tira a mão Eu vou salvar a minha sogra Bora, bora Eu já vou Quem te atalhou Eita, Jorge, o que foi, homem? Delegado Minha mulher saiu desde ontem de manhã Pra ir comprar um feijão Pra me botar no fogo E ela não chegou, homem O que é que eu faço? Ixi, sei não Faça um cuscuz Ei, Daniel Abraão, me vende um litro de cachaça fechado Tô todo meio tremendo Ixi Tá desse jeito, homem Me ajuda aí, tô doido pra tudo Tô vendendo fiadão Tô vendendo fiadão Tem uns cabrinhos devendo aí, passando na estrada Lá vai um Ei, Juarez Oi Tem cinco cervejas sua aqui, viu Bota pra gelar Quando eu voltar eu tomo Gas赔ão Ah枝 Obrigado pela rosa Obrigado pela rosa Obrigado pela rosa Obrigado pela rosa Hello moto Obrigado pela rosa Obrigado pela rosa Obrigado pela rosa Obrigado pela rosa Minha, é isso, man Pre��á Cheguei agora aqui, olha aí! Ei, está comendo micro? Ei! Ei, 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 ei! Vai engasgar! Sai doidado, Caidinha! Estou esperando você encarar para o peijão para colocar no cobre! Obrigado pela rosa! Obrigado pela rosa! Vai subir para o café, café, café! Onde é só ganhar meu dinheiro, pelo amor de Deus! Onde é? É live NPC! Que SPC? Que SPC, NPC! Obrigado pela rosa! Está baixando, vou se atrapalhando! Obrigado pela rosa! Minha, minha! Minha Nossa Senhora é mulher! Vamos embora para cá cozinhar o peijão, que eu estou com fome! Fe SPC! Fe SPC! Fe SPC! Café, café, café! Obrigado pelo café! Obrigado pelo café! Obrigado pelo rosa! Obrigado pela rosa! Obrigado pelo café! Obrigado pela rosa! Caidinha! Você acorda, mulher! Você está ouvindo? Eu estou ganhando dinheiro, só que você não me dá o que eu preciso! Deixa eu me virar! Fe SPC! Obrigado pela rosa! Obrigado pela rosa! Ai, minha Nossa Senhora! Vai para casa, Caidinha! Você vai de fora! E atitudem? Bomar é보im! Luiz! Dona é! Que é isso, mano! Onde é que você estava? Eu passei a noite todo dia acordando esperando você chegar, que chegou beba! Você não teve juventude, não? Juventude, caninha! Eu saí de casa, mas eu tinha hora de voltar, chegou a hora dessa mais beba! Eu não sou... Sou beba, não sou beba! Eu estou feliz! Você viu se lá estava aberto a hora dessa? Nós passei por lá, vim o vulto, ele estava abrindo, ele estava entrando no bar! Ah, pois vai lá comprar um pacote de fumo para mim fumar, vá! Fumo? Sim! Eu passei a noite levando fumo, você quer que eu vá atrás de fumo agora? Ah, meu senhor! Ô, piatura que me dá trabalho! Não tem jeito, não! Eu vou atrás de você! O que é? Você não pode nem ter felicidade! Não é para o meu quarto, meu!